Então, eu estava falando ontem, né, gravamos com o Queçada lá, o Deuzeba, a gente gravou, né? E estava contando que saiu um livro falando, teve o Super Bowl de 2017, o Atlanta Falcons abriu 24 a 3, faltava acho que 8 minutos. Não, não, perdão, 28 a 3. 28 a 3, virou 34 a 28. Em 8 minutos eles perderam o campeonato, que era impossível perder, era mais ou menos igual isso aí. Aí o cara escreveu um livro, não contando a saga do que ganhou, não. Por que que se perdeu? Como perder. E era um livro para quem, empresários, CEOs, etc. O que que esses caras fizeram errado, você não pode fazer na sua empresa, ou na sua vida, para não acontecer com você o que aconteceu com o Atlanta Falcons. Pode escrever um livro só o Botafogo. Fácil, fácil. O que que o Botafogo fez de errado? Aí você vai enumerar a saída do Luiz Castro, a entrada do Luiz Lange, a efetivação do Lúcio Flávio. A contusão do Tiquinho. A contusão do Tiquinho. O barulho da torcida que contaram no Atlético. A luz que acabou no jogo do Atlético. Acabou, entendeu? Os 21 erros de arbitragem. O que aconteceu nesse campeonato? Essa é a história. Sim. Porque o Palmeiras só ganhou seu 12º título brasileiro. É corriqueiro. Toda hora tá acontecendo. Agora isso que aconteceu com o Botafogo, isso vale um livro. Não, eu não tenho dúvida que a grande história desse campeonato brasileiro é o Botafogo. Não é o título do Palmeiras. A grande história é o Botafogo perder esse campeonato. Eu nunca escrevi um livro, mas o gran finale pra mim seria o pênalti defendido pelo Everton na cobrança do Tiquinho. Pra mim, esse é o lance do campeonato. Eu acho que esse é o título do Palmeiras ali. Tá ali. E eu que falo que o Everton não pega a pênalti. Porque era o confronto direto. Aliás, o Everton. 37 minutos do segundo tempo, 3x1 pro Botafogo. Se faz ali, matou o pênalti. Acabou. 37. E outra coisa, é um baque emocional no próprio Palmeiras. Que tinha acabado de ser eliminado da Libertadores e tudo mais. Leva 4 do Botafogo. Mas, gente, aliás, o jogo Curitiba e Botafogo também, entre nós, hein? Fazer um gol nos acréscimos e tomar o gol nos acréscimos. Aquilo não existe. Mas tudo aconteceu com o Botafogo. O jogo contra o Grêmio. Gol contra o Bragantino. Que o Soares não ia jogar se fosse no Engenhão. Porque a grama é sintética. Aí o jogo vai pra São Januário, o grama é natural e ele joga e ele faz três gols. Aí eu quero motivar um debate aqui. Não valeria o John Tex por ter batido o pé e falar, eu não jogo. Eu não jogo. Não joga onde? Não jogo em São Januário. Ah, mas tem show. Não vou jogar. Não, mas o show é no estádio dele. Ele que alugou o show. O Palmeiras tem que jogar em Barueri, então? Se fosse o Eurico Miranda, o Vasco jogaria? Se fosse o Eurico Miranda, levou o Vasco na situação que ele se encontra hoje. Sim. Então não vamos trazer o Eurico Miranda aqui pra dizer, olha, o Eurico Miranda. O Eurico vai ter uma coisa. O Palmeiras jogou em Barueri. Gente, é o seguinte, o Palmeiras jogou em Barueri. O senhor tem um estádio? Não tem. Então o senhor vai ter que alugar um estádio. Ele não pode dizer que não vai jogar. Se ele não jogar, ele perde os três pontos. O Palmeiras jogou em Barueri. Exatamente. Perdeu em Barueri. O Eurico tiraria o show. O Eurico tiraria o show. Exato. Não alugaria o show. Não alugaria o show. É o seguinte, é o seguinte. O campeonato, quando você joga com o mandante, você é o mandante. Não significa que você vai jogar naquele lugar. Você é o mandante daquele jogo. Escolhe o estádio. Escolhe o estádio. O seu estádio está à disposição? Não, não está. Então escolha o outro. Sô Mani, tem um colunista da Folha. Esse é o jogo que vocês estão falando. Falando em John Tex. Tem um jogo... Esse é o jogo dos 4x3. Os 4x3. Um colunista da Folha é Sandro Macedo. Sandro Macedo? Não sei. Talvez eu esteja enganado com o nome. Mas eu acho que é isso. Ele escreveu uma coluna tão bacana ontem. Tão legal, bem-humorada. Que é o seguinte. O Botafogo, a gente vai lembrar dessa derrota. Essa debacle. Isso é uma tragédia. Uma catástrofe. Mas ele brinca com o seguinte. Ele fala assim. Olha, se o John Texter tivesse encontrado o demônio antes de começar o campeonato. Isso, gente. E o demônio oferecesse para ele o seguinte. O Texter, é o seguinte. O seu Botafogo não foi nem para as finais do campeonato... Não vai ser rebaixado. Não, eu vou oferecer para você um negócio. O que você vai oferecer? Quinto lugar no campeonato brasileiro. Dá para ficar na frente do Fluminense e do Vasco? Tá bom, vai. Eu quebro o seu galo. Você fica na frente do Fluminense e do Vasco. Do Flamengo, não sei. Mas do Flamengo e do Fluminense, eu te garanto. Ah, pô. Bacana. A gente não vai correr o risco de cair para a segunda? Não, não. Quinto lugar vai para o Libertadores direto e tal. Aí o Texter fala assim. Tá bom. Eu aceito. Mas aí o demônio fala assim. Só que você vai ter que aceitar uma condição. Aí ele fala, pô. Qual que é a condição? O jeito que isso vai acontecer. O cara fala, não. Tudo bem. De qualquer jeito. Vou ficar na frente do Vasco. Vou ficar na frente do Fluminense. Vou para o Libertadores. Pô, tá assim. Onde é que eu assino? Olha o jeito que o demônio resolveu entregar para o Botafogo. Realmente é engraçadíssimo. Ele criou um diálogo lá com o Deiton Textor e o Capeta, que é muito engraçado. Essa expulsão do Adriel. E é isso, né, Somrano? Porque se você oferecesse para o Botafogo no começo do ano, para o torcedor do Botafogo, escuta, uma Libertadoresinha. E vocês topam? Pô, onde é que eu assino, né? E aí? Olha a tragédia. Olha o ânimo do torcedor do Botafogo. Eu só acho que antes de... Claro, tem a atiração de sarro. Mas tem a coisa séria que esse senhor pode fazer com o Botafogo. Que se de fato ele impetrar com o tal estudo, que é um desserviço ao futebol que ele está fazendo, sobre 21 pontos que ele falou que o Botafogo teria direito e que o Palmeiras... Ele não está repercutindo mais, se você engano, né? Não, está... Não, não é que... Não, está repercutindo ao ponto que ele está indo para a justiça comum. Não, ele não está indo. Ele não está indo para a justiça. Ele não entrou na justiça comum. Ainda não, mas ele está com um pensamento muito sério de ir a justiça comum. Eu estou tentando adivinhar o pensamento do cara. Mas ele, como dono de times, inclusive, da Premier League, sabe que se ele fizer isso... O Botafogo vai cair. Não, é, exato. Ele vai ser punido pela Pífona. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Eu não sei. Entendeu? Mas se ele chegar a esse ponto... Esse cara ele está usando essa curtida de fumaça, eu acho, sabe? Bom, né? Mas não, ele fala. Ele não vai entrar na justiça comum. Nós vamos discutir algo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que eu acho que é uma coisa abissal. Que ele tinha que fazer um estudo sobre os projetos nefastos e ruins que ele tem ingerido na Europa. O projeto do Molenbeek, que é um time que briga contra o rebaixamento na Bélgica. Ele destruiu o Lyon, que era o maior clube do futebol francês depois do Olympique Marseille. Ele era a frente, inclusive, do Paris Saint-Germain há 7, 8 anos. O Lyon hoje está brigando contra o rebaixamento. Está acabando com o futebol do Lyon. O Crystal Palace não teve nenhuma evolução que era o projeto. E o Botafogo ele conseguiu fazer, no caso da gestão dele também, muito por causa da gestão dele. E de pensamentos e de tudo o que aconteceu. De falta, talvez, até de poder de convencimento, de Luiz Castro, etc. Eu não coloco o Botafogo nisso aí, não. Eu quero entender qual é o estudo que ele vai fazer para a maior pipocada da história do futebol. Aí a gente vê o estudo sobre afundar um time como o Lyon, que era gigantesco e que tem um estádio espetacular. O estudo sobre o Crystal Palace que não evoluiu. Eu quero saber, cadê esses estudos? Tá, vamos lá. Só isso. Só colocar o contraponto. Só isso, porque assim, chega de toda hora, sabe, é só um lado ficar tomando porrada. Vamos começar a atacar também outros lados de história. Só isso. Só isso. O que lá está tomando porrada? Você está querendo falar o quê? Que ele está falando do Palmeiras? Só isso. Pode falar para esse cara. As pessoas têm direito de falar do Palmeiras. Exatamente. Toda hora, toda hora tentam tirar o mérito de uma situação. Ah, porque o Botafogo perdeu, o outro foi campeão. Não, não, não. O outro ganhou. O outro somou pontos. O outro jogando bem, jogando mal, jogando feio, jogando crítica. Isso aí que só está falando o texto, a imprensa não repercute nisso, a torcida. Nada, nada, ninguém fala. A gente desceu lousa aqui, inclusive ao Palmeiras na segunda-feira, como campeão brasileiro, para mim, não foi merecido. Ah, exatamente. De forma merecida. Está dando importância para algo que não tem importância, que não está nem repercutindo. E a gente volta na história que o Flávio Gomes contou agora. O time foi eliminado, ficou em quinto no Campeonato Carioca, foi disputar Tassarrio. Se classificou de forma, aí sim, vergonhosa contra o Sergipe na Copa do Brasil, com aquele gol do Adrielson, naqueles acréscimos absurdos, né? Era o Braulio, se eu não me engano, o juiz daquele jogo. Ali, aí a gente volta à história do Flavinho. Diante daquele cenário, quinto lugar, assim, não? Não, o trabalho que ele faz no Botafogo, exatamente. Ninguém gostaria de ver um time, né, o seu time, liderando o Campeonato Brasileiro por 33 rodadas e não ser campeão. 31, né? 31. E não ser campeão. Mas o desempenho do Botafogo no Campeonato Brasileiro é ótimo. É acima, muito acima da esperada. O cara está jogando para a torcida, qualquer dirigente de qualquer clube farei, se fosse o Corinthians, se fosse o Santos, o próprio Palmeiras. O Palmeiras estava falando isso. O Palmeiras perdeu um título em 2009 e não fez D&D nenhum, não fez estudo nenhum. Estudo foi que eles fizeram mesmo. Não, 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 não. Só isso que a Sada falou em sistema. Deixa eu terminar, deixa eu terminar, senão a gente não tem contraponto e a gente não ouve e aí não dá para discutir. Eu sou rápido nos meus comentários. O Palmeiras estava falando de sistema aí, no meio do Campeonato. E eu não falei de sistema. É que o Palmeiras não ia ganhar e quem vai ser o campeão. Eu falei que o Palmeiras tinha time. O Palmeiras não tem sistema. Contra, o Palmeiras tem time. Tanto é que ele tem time que ele vai ser campeão brasileiro oficialmente hoje. Exatamente. Porque o pior do que não saber vencer é não saber perder. Né? O Palmeiras veio com essa vibe aí também. Que é igualzinho o que o Textor está fazendo. Exatamente. Para mim é a mesma coisa. Nesse caso, quando o Palmeiras... Não, 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 não. Explode a cabeça dos outros. Mas pera, mas você não deixa a gente falar, Facinca? Como que eu não deixa ninguém falar? Eu dei porrada no Palmeiras naquele momento porque eu entendi que não tinha sistema. E isso daí foi uma bravata e vergonhoso porque o Palmeiras veio ser campeão. Cadê o sistema que impediu o Palmeiras de ser campeão? O Palmeiras ganhou na bola. Acabou a conversa. O Palmeiras ganhou na bola. Tem um negócio chamado bola, ó. Tem cinco bolas ali. O Palmeiras ganhou na bola. Não tem esquema nenhum. O Palmeiras ganhou na bola. Merecidamente. Parabéns, Palmeiras. Mó projeto do futebol brasileiro. E o Textor que vai para a casa do chapéu. Eu vou falar daí de Faheira agora, mas só para concluir, Facinca, de fato, o que o Textor está fazendo agora, essa manifestação dele, é análoga a que fez o cara do auxiliar do Palmeiras. Quando o auxiliar do Palmeiras vai a público e diz, o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão, ele está desmerecendo o eventual campeão. Ele está errado. Ele está errado. Ele está errado. Ele está de cabeça quente. Ele está de cabeça quente. Não, não, não. Mas o Textor também está de cabeça quente. Não, não. Espera um pouquinho. Depois de 40 dias de tudo o que aconteceu, o cara está planejando o céu. Se o Palmeiras perde o campeonato desse jeito, isso aí está de cabeça quente até agora. Não, espera um pouquinho. Isso aí é uma cabeça quente. O cara é um gestor de futebol. Vocês falam tanto do gestor de futebol, do dono, que é um equilibrado. Isso aí não é equilíbrio. Isso aí é um desequilíbrio completo. A gente cobra também que a safra é ruim, porque o cara vai gerir o clube de maneira sem paixão. Ele está mostrando paixão. Isso não é paixão. Isso você me desculpa. Isso é completamente desconectado da realidade. Você está dando importância para algo que não tem importância. Não, eu não estou dando importância. Não, eu estou valorizando. Só você está falando isso. Mas é preciso falar. É preciso falar. Porque muitas coisas, às vezes, são faladas e desmedidas em relação a outras interpretações e para um caso como gestão. Mas você quer dizer, fala sem cifrar. É isso. Só isso. Você deixa umas entrelinhas. Não, não estou deixando. Se você acha que o Palmeiras está sendo perseguido pela imprensa, é isso que está Perseguido, diminuído, alguma coisa do gênero. É isso que está falando. Só isso. Porque, sinceramente, eu acho que o que o Texture está fazendo agora, que você tem razão. É mais do mesmo. Diminui. Não, e diminui um pouco a conquista de quem foi o campeão. Mas todo ano é assim. Agora, o cara do Palmeiras fez exatamente a mesma coisa. Mas todo ano é assim. Não muda nada. Se você chega no campeonato passado, é a mesma conversinha. No anterior, é a mesma conversinha. Os outros 19 não admitem que o campeão ganhou na bola. É todo ano a mesma coisa. Então, esse João Marcos aí, como é o nome dele? João Marcos aí? João o quê? O João Martins, o Palmeiras. Sei lá quem é esse cara. Bom, o João Martins, o Texture, são tudo farinha do mesmo saco. É mais do mesmo. É mais do mesmo. É mais do mesmo. É tudo a mesma coisa. É mais do mesmo. Ninguém sabe perder. Ninguém admite que o outro é melhor. E agora é preciso todo mundo colocar o rabo entre as pernas, inclusive parte da torcida do Palmeiras, que no meio do campeonato já estava enchendo o saco de todo mundo e dizendo que o Palmeiras não tinha chance de ser campeão. Esse título é para vocês também, viu? Esse título é para vocês também, que não acreditavam. Tchau. Tchau. Tchau.